O Secrets Approach é um instrumento muito poderoso para contar bem a sua história, para contar a sua história com ritmo, com estabilidade e com domínio. Essa técnica se assemelha um pouco ao jogo do tarot, porque você vai ter as cartas e as posições. E, obviamente, se uma carta está em uma posição um em outra, ela vai estar dizendo outra coisa.